E ai seus Rafael Lungnec. Cheguei nessa porra pra mostrar o empate do Peixão contra o Sport. O Santos não jogou bem, mas o empate não foi um resultado tão ruim assim. Poderíamos ter ganho ontem, mas infelizmente não ganhamos. Parem de cornetar tanto seus filhotes de Astorga. Agora chega de mimimi. E vamos ver como foi esse jogo feio do caralho. Na primeira boa chegada do Santos, o Pastor Oliveira recebeu a bola de Brouzagueiro e quase fez o primeiro gol do jogo. Depois de um cruzamento na área Gustavo 5 metros de altura Henrique cabeçou e no rebote o Pastor Oliveira fez o gol. É o maior artilheiro do mundo. Pastor Oliveira nós te amamos. E o gol com certeza foi legal. Não existiu impedimento em nenhum momento. Sem mimimi. O Peixão continuou pressionando. E num passe de Champions do Messi e o Gabriel Rafael Lungnec chutou com força e a bola passou raspando a trave. Ai começou a aparecer a lei do ex-jogador. André das Cachaças recebeu um ótimo passe e empatou o jogo. Puta que pariu. Que falha do David Brazzers. Mesmo assim nunca vai deixar de ser o mito e o melhor zagueiro do mundo. Nós te amamos David Brazzers. Depois o nosso querido menino Zeca deu um passe foda pro Messi e o Gabriel que tomou uma entrada duríssima e o juiz só deu amarelo pro lixo do zagueiro. Puta que pariu. Que juiz filho da puta. Dar amarelo no lance desse é de matar. O cara com inveja da qualidade do Messi tentou quebrar o mito. Graças a Deus nada aconteceu. Numa jogada ensaiada foda pra caralho do peixão. O irmão do Marco Luke deu um cruzamento perfeito. E o Rafael Lungnec cabeceou a bola na cabeça do zagueiro. Numa tabelinha entre o Gabri Movic e o Vitor Luke Ferraz. O menino da vila saiu na cara do gol e foi dibrando todo mundo. E no chute quase fez o segundo gol do peixão. Como joga esse menino Gabi Bailey? Num rebote pro time do Sport. O maluco deles que eu não sei o nome. Deu um chute forte pra caralho. Mas o menino Thiago Torrio Maia saltou como um gato. E tirou a bola antes que ela entrasse. André das caixas loucas recebeu a bola na área e quase virou o jogo. No finalzinho Gabi Bailey recebeu a bola de Sérgio e deu um chute fraco pra caralho. E ficou fácil pro goleiro defender. E assim foi o empate do peixão contra o Sport. O jogo foi ruim pra caralho. Eu sei. Mas dá joinha no vídeo pra dar uma força pra gente. E se inscreve no canal porque toda semana tem vídeo novo. Agora é quarta-feira. Vamos pra cima dos Bambis e rumo ao G4. Um abraço a todos os Santistas. Falou.